Olha, nós estamos aqui no hospital do bairro Primavera, que é um dos postos de vacinação aqui na capital, que tem a meta de imunizar quase 179 mil pessoas, só aqui em Teresina. A campanha começa hoje, segue até o dia 26 de maio, agora quanto mais cedo se vacinar, melhor. A gente vai trazer essas informações pra você agora com a gerente de enfermagem aqui do hospital, Elisângela Baronis, que está ao meu lado, e a gente começa então vendo quem de fato pode tomar essa vacina. Quais os públicos a que ela se destina? Bom dia. Bom dia. Bom, a vacinação começa hoje, como você enfatizou, e assim, a vacina para crianças maiores de 6 meses, até menor de 5 anos de idade, também todas as restantes em qualquer idade gestacional, também para as puérperas até 45 dias pós-parto, também para os professores que estão entrando esse ano, né, esse ano, na campanha, mediante comprovação, no caso a gente está solicitando o contra-cheque, comprove que ele seja professor, no caso o professor da rede pública, da rede privada, do ensino fundamental, médio e superior. E também trabalhadores de saúde, que normalmente essas vacinas foram para os locais, mas às vezes o trabalhador está passando por aqui, ele não se vacinou ainda, ele pode também se vacinar mostrando a comprovação. Também para os idosos acima de 60 anos de idade, e também para pessoas com comorbidades, como por exemplo doenças crônicas, e também tristomias, no caso síndromes, né, e obesos. Essas pessoas devem trazer a prescrição médica, eles não simplesmente não vão chegar aqui com receita, dizendo que é diabético e tal, não, ele tem que trazer a prescrição do seu médico, que acompanha ele, dizendo que ele deve tomar a vacina.